Feito? Feito. Então tá, pessoal, boa noite pra todo mundo que já tá na sala, pra quem for assistir isso aqui gravado também depois. Hoje a gente vai continuar trabalhando conteúdos de pesquisa operacional e vai entrar na realidade na perspectiva de definição e modelagem. Hoje a gente tá com o Gustavo aí, nosso monitor da disciplina, tá dando apoio operacional na nossa aula. Que eu não tô em casa, né? Daí a gente tá fazendo esse apoio através do Gustavo. Obrigado, Gustavo, pela participação, pela força nos últimos dias. Gente, então definição e modelagem. Pode avançar, por favor, Gustavo. Como é de praxe, sobre o que nós vamos falar? Aí eu trouxe o Peixonalta, né? Não sei se alguém é da época do Peixonalta e viu esse desenho da TV Globinho em 2009. Saudades da TV Globinho, inclusive. A Globo ficou ruim quando tiraram a TV Globinho. Mas enfim... Por que o Peixonalta? Porque hoje a nossa aula vai focar em definição e modelagem e a gente vai falar bastante, um pouco ou bastante, do diagrama de Shikawa. Então tá aí pra poder ajudar na memorização do que a gente tá falando. Mas sobre o que nós vamos falar hoje? Vamos falar, então, sobre a definição do problema. Falar um pouco sobre o que é a definição de problema. Como que a gente define um problema. Vai falar sobre a estratégia de definição de problema, que é o diagrama de Shikawa. Vai falar sobre a definição de modelagem. Vai falar sobre a forma de fazer essa modelagem acontecer. Que estratégia a gente tem. Que, no caso, é a ferramenta de brainstorming. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios de modelagem. Vocês estão me ouvindo bem? Meu áudio tá legal pra todo mundo aí? Tranquilo? Sim. Beleza. Beleza. Vamos avançar, então. Pode avançar, Gustavo. Então, sem mais delongas. A primeira coisa. Vamos fazer uma introdução aqui na nossa aula, tá? Pode ir, Gustavo. A primeira, o primeiro conceito, tá? A primeira questão. Definição. Pode voltar, pode voltar. Deixa aquele slide ver disso. A gente falou na nossa outra aula. Aquela aula que a gente abriu até um cálculo de algoritmo no quadro. Sobre todo o processo de definição e modelagem de um problema, né? Dei toda uma visão geral da coisa. E a gente foi construindo todo o processo, todo o fluxograma, aquela coisa toda. Então, basicamente, a gente resolve um problema de pesquisa operacional em cinco etapas, tá? São cinco etapas de que a gente tem pra resolver esse problema. Que é a definição de um problema, definir o problema. Depois a gente elabora o método. Depois a gente soluciona esse método. Legitima ele ali através de quem tá tomando a decisão, né? A gente entrega o que foi solucionado pra esse tomador de decisão legitimar. E, ou implementa a decisão, ou retorna e começa o processo de novo, através da elaboração do modelo. Vamos lá. Define o problema. Elabora o modelo. Soluciona o modelo. Entrega pro decisor. O decisor vai legitimar o modelo e a gente vai implementar. Ou o decisor não vai legitimar, vai dizer que não. E vai voltar isso pra questão da elaboração do problema de novo, tá? A segunda informação que eu quero que a gente tenha em mente nesse primeiro momento é a seguinte. Definir esse modelo, né? Definir o problema, tá? Definir o problema de forma correta é vital. A coisa mais importante desse momento é definir de forma correta. Porque se a gente não define de forma correta o problema, a gente vai acabar escolhendo o modelo errado, a gente vai acabar solucionando o modelo errado e não vai servir pra tomada de decisão. Certo? Então, a gente precisa definir um modelo, definir o problema de forma bem incorreta. Levar em consideração todas as variáveis possíveis. Então, levar em consideração variáveis pessoas, todos os setores da organização. Levar em consideração ganhos e perdas que a gente vai ter com esse modelo. Então, o que eu tô ganhando aqui? O que eu tô perdendo? Se eu implementar alguma coisa, eu vou ganhar alguma coisa? Se eu deixar de implementar e eu perco? O que acontece quando eu troco? Então, definir essa questão de ganhos e perdas. E mais importante do que tudo isso, definir causa e efeito. Certo? Então, considerar todas as variáveis. Assim que a gente define um problema de forma correta, aí a gente pode, então, pensar na escolha do modelo. E a escolha do modelo vai ser a questão da elaboração do modelo, né? Elaborar o modelo escolhendo dentro daquelas opções que a gente falou. Seja ele de simulação, seja ele de otimização. A gente vai construir um problema. Então, se a gente vai querer construir um problema, se o nosso problema é um problema que não vai nos permitir uma solução única, a gente vai estar trabalhando com probabilidade. Se a gente estiver trabalhando com um sistema probabilístico, a gente está trabalhando com simulação, tá? E aí a gente vai escolher entre Monte Carlo, filas, essas coisas. Se a gente vai ter um problema que a gente consegue chegar numa solução única, numa solução otimizada, numa solução perfeita, a gente está falando de um problema que tem um viés determinístico. A gente vai conseguir dizer, ah, produz tantas quantidades desse produto ou faça de tal forma. A gente consegue determinar. Então, se é determinístico, a gente vai para um modelo de otimização e aí a gente vai escolher entre programação linear, programação não linear, programação inteira ou programação dinâmica. Saudades, Gustavo, de programação linear, programação não linear. Estou bem tranquilo. Então tá, gente. Feito essa introdução, a gente está em mente os cinco passos para resolver o problema, definir, elaborar, solucionar, legitimar e implementar. Eu estou partindo do pressuposto de que você não tem dúvida, né? Vocês não estão falando absolutamente nada aí, vocês não estão nem dizendo sim ou não. Eu estou indo, tá? Se vocês querem falar alguma coisa, vocês usem o chat e a gente vai conversando, tá bom? Ou usem o microfone ou a câmera, né? Mas falem se for o caso. A gente vai definir de forma correta. É vital, é excepcional. Se você não define de forma correta, todo o teu modelo cai por água abaixo. E a gente precisa depois escolher o modelo através ou de otimização ou de simulação. Sem mais delongas, vamos falar da definição do problema. Pode avançar, Gustavo. Definição, tá? Pode avançar. Primeira questão é a definição de problema, é o conceito. Pode avançar. É o conceito de problema, tá? Pera aí, deixa eu dar um zoom nos meus memes aqui, porque meus memes são legais. Não consigo. O quê? Ah, tá. Só vende problemas, né? Pra onde eu olho. Tá, o conceito de problema é o seguinte. Eu não sei se vocês estão anotando ou se vocês não estão, enfim. Mas o conceito oficial de problema é a divergência entre o resultado planejado e esperado e um resultado não previsto e indesejado obtido em uma determinada situação. De novo, a divergência entre o resultado planejado e esperado e um resultado não previsto e indesejado obtido em determinada situação. Professor, me explica, vamos lá. Tu tens aí um planejamento que tu fez, que tu definiu o que que tu queres, o que que tu precisas, né? Então, tu vai rodar toda a tua programação, tu vai rodar todo o teu trabalho, enfim. Chegasse no final desse trabalho, chegasse no final dessa produção, tu tem ali um resultado diferente. Não é o resultado que tu esperava em quantidade, ou não é o resultado que tu esperava em qualidade, ou no meio do processo algum problema aconteceu e a tua produção parou. Ou, então, o que que acontece? Tu tinha um resultado planejado, um resultado esperado e, de repente, tu teve um resultado no final das contas que ele não foi o resultado previsto. Ele foi um resultado indesejado. Isso dentro de uma determinada situação. Com aquelas máquinas, com aquele dia, com aquele tipo de insumo, com aqueles funcionários, deu aquele problema. Então, tu vai ter esse resultado planejado, que não vai ser oficialmente o resultado final, o resultado obtido. Quando tu percebe isso, quando tu vê assim, poxa, deu problema, entendeu? Deu problema, aí a gente vai começar a trabalhar o conceito de pesquisa operacional. Então, a diferença entre o que foi planejado e o resultado. Depois, a gente tem aqui no conceito, pode avançar, por favor, Gustavo, o conceito de perceber e identificar. É quando a gente percebe assim, deu ruim, deu ruim. Alguma coisa deu ruim aqui. O que que deu ruim? Normalmente, as pessoas conseguem olhar para um problema e dizer, deu ruim. Mas as pessoas não conseguem dizer o que que deu ruim. Então, percebem, olha, isso aqui é interessante, tá? Perceber um problema não significa, literalmente, identificar que problema que aconteceu. Tu pode simplesmente olhar e dizer, deu ruim. Tá, e aí? Por que que deu ruim? Foi alguma máquina que deu problema? Foi algum funcionário que deu problema? Foi algum insumo que deu problema? Faltou luz no dia? Faltou internet no dia? O que que aconteceu? O computador parou? O que que aconteceu? Aí, vamos pensar aqui para a gente poder chegar num denominador comum, né? A gente consegue perceber que algo deu errado, mas, às vezes, a gente não consegue perceber o que que deu errado. Já aconteceu com vocês, do computador de vocês, tá bem lindo, bem belo, bem feliz, daqui a pouco, tela azul, acabou. O computador parou, a tela azul. Ou ele travou, travou assim, não quero trabalhar hoje. Já aconteceu isso com vocês? E aí, pessoal? Sim? Aí, tu pega o quê? A vontade que tu tem é de jogar o computador na parede, né? Primeiro momento. Ou então, tu tá lá bem belo, fazendo alguma coisa séria, alguma coisa no teu Word ou enfim, no teu Excel, e aí o computador trava, e aí tu faz o quê? Nada, entendeu? Tu sofre, tu percebeu que deu um problema. Mas aí, se eu te perguntar, o quê que deu de problema? A gente nunca sabe. É difícil, entendeu? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Reinicia o computador e vê se ele volta. Não é isso? Só que, às vezes, pode ser um problema de internet. Ou, às vezes, pode ser algum problema de hardware. Lá dentro do próprio computador queimou alguma coisa, estragou alguma coisa, soltou algum fiozinho. Ou pode ser até o problema de ti mesmo. Tava fazendo alguma coisa e foi lá e digitou algum comando que não viu no computador e travou, congelou o computador. Sabe? Essa semana, a minha esposa tava... A gente tem um... Lá no escritório, lá em Pelotas, a gente tem uma estante de livros e jogos. Só que a tomada do roteador, ela é conectada atrás da caixa dos jogos. Lá embaixo da estante. Que é a estante que vocês veem nas aulas normalmente. Ela pegou a caixa de War e a tomada tava bem juntinha da caixa do War. Ela puxou a caixa e ela não viu o quê? Que soltou a tomada. Não viu. Não percebeu. Ficou duas horas ligando pra empresa de internet dizendo que tava sem internet, entendeu? E dando... Tá? Tô sem internet, tô sem internet, tô sem internet. E percebeu que tava sem internet. Mas não se prestou a identificar se tava o modem conectado na luz. Ela vai ver esse vídeo e depois vai me matar, que eu tô contando a peripécia dela aqui. Mas enfim, perceber não significa identificar. Então, percebeu que tava sem luz. Aí quando o cara disse, ah, tá com as luzinhas piscando no modem. Aí ela foi olhar o modem e percebeu que luzinha nenhuma tava piscando. Aí ela se atinou a botar o troço na tomada. Daí ela identificou qual era o problema, que era o modem desligado da tomada. Entenderam o que eu tô falando aqui, gente? A diferença entre perceber e identificar? Cara, Gustavo não vale, Gustavo. Gustavo já sabe isso, já estudou isso. Mas tá bom dar um apoio moral, né, Gustavo? Aí eu vejo alguma cara concordando. O que é dele está guardado. Que isso, cara. Olha aqui. Outra coisa, gente. Causa e efeito, tá? Causa é tudo aquilo que gera um problema, tá? A causa, nesse exemplo bobo que eu dei da Natália pra vocês, foi o quê? Ela ter puxado a caixa de war e desligado a tomada sem querer. A causa, tá aí, ó. A causa foi desligar o troço que quer, tá? Claro que eu tô dando um exemplo simplista e um recorte temporal pra que vocês fiquem com isso em mente. Mas um problema organizacional, um problema de uma empresa, de uma organização, normalmente, ele precisa ter uma causa. Alguma coisa deu errado naquilo ali pra o resultado final dar errado. Isso aí vocês concordam, né? Pra o troço dar errado no final, alguma coisa deu errado no meio do processo. Só que, normalmente, nas organizações, as organizações, elas são complexas. Então, normalmente, tu vai ter vários tipos de problemas que causam aquele resultado inesperado. Então, tu vai ter vários tipos de causas. Tu vai ter que fazer, então, aquilo que na pesquisa operacional a gente chama de análise complexa. Tá? Vai analisar todas as variáveis. Bom, falamos do que que é causa de forma simplista. Então, causa é tudo aquilo que gera um problema. E o que que é efeito de um problema, professor? Efeito de um problema é a evidência externa do problema. É aquilo que torna o problema perceptível. É aquilo que diz, bah, tá aqui, ó, o problema. Nesse caso, o efeito do problema foi o quê? O modem desligar, né? O exemplo que eu tô dando. A causa foi ter desligado a tomada, o efeito foi o modem ter desligado. Óbvio. Então, tu tem pelo menos... Então, em todo problema de resultado, seja ele do que for, em qual área da administração for, tu vai ter pelo menos uma causa e pelo menos um efeito. Mas, normalmente, tu vai ter mais do que uma causa e mais do que um efeito. Tá? Mas pelo menos uma causa tem que ter e pelo menos um efeito tem que ter. Por quê? Porque o efeito vai ser quando tu perceber... O efeito vai ser quando tu vai perceber. Bah, deu problema aqui, ó. No caso da Natália ali, o efeito, ela percebeu que o modem tava desligado. Então, tá aí um efeito. Certo? Qual era a causa? Foi olhando, viu que o fio tava desligado da tomada. Tava ali a causa. Então, um efeito tem que ter. O efeito é quando tu percebe aonde deu problema. E aí, tu vai voltar atrás, certo? E ver qual é a causa. Ficou claro isso pra vocês, gente? Efeito e causa? Efeito é o que, evidentemente, a gente consegue constatar que foi o que deu problema. E causa é onde a gente chega no fio, na ponta da coisa, né? Vai indo, vai indo, vai indo até perceber o que gerou aquele efeito. Tá bom? Ah, podia ter avançado, Gustavo. Deve ter mais um meme aí de causa e efeito. Tem, né? O que que diz esse meme? Lê pra mim aí. Eu não consigo ler. Tá tranquilo, tá favorável. Sem efeito, porque não somos obrigados a nada. Ah, e as gurias tudo cheio de efeito, né? Puxando as barrigas pra dentro. Tá aí, efeito e causa. Então, causa, origina e efeito é a evidência externa, certo? Esse meme é engraçado, mas ele é bom pra aula, tá? Porque efeito é o que a gente tá olhando. Elas colocaram tanto efeito, tanta evidência externa, que a foto se perdeu. E efeito em pesquisa operacional é tipo isso. É quando a gente percebe onde que deu problema, tá? Vamos avançar, bonitos. Pode avançar, Gustavo, por favor. Que estratégia a gente tem pra definir um problema de causa e efeito? A gente tem o diagrama de Ishikawa, tá? O diagrama de Ishikawa, ou o diagrama de causa e efeito, ou o diagrama de espinha de peixe, é a mesma coisa. Eu tô falando da mesma coisa. Diagrama de Ishikawa, diagrama de espinha de peixe, diagrama de causa e efeito, certo? O diagrama de Ishikawa, ele foi construído por um cara chamado Kaoru Ishikawa. É um esquema que facilita tu perceber qual foi a causa e qual foi o efeito. Então, ali na cabeça, ele vai ser o desenho de um peixe, como vocês estão vendo no slide, certo? A cabeça do peixe é o efeito. É tipo, deu problema aqui, ó. Vamos supor aqui no caso da Natália mesmo, que fica bem simples. Efeito. Estou sem internet. Ponto. Tá? Qual é a origem? A origem ela não sabia de início. Então, primeira causa que ela supôs, ah, deu problema na operadora. Aí colocou ali numa das pontinhas do peixe, colocou na causa do desdobramento. Problema na operadora, aí verificou e viu que não era. Aí foi lá e achou que era problema na rede elétrica, viu que não era. Então, tu vai colocando todas as causas que tu acha que podem ser nas espinhas do peixe, até tu viver e aí tu vai ter um peixe ali cheio de possibilidades. As causas do desdobramento são possibilidades, tá? Então, tu vai ter várias causas para cada efeito percebido. Gente, tem que ficar bem claro isso para vocês, tá? Estou falando aqui, ó, pausadamente e ressaltando algumas coisas. Então, se não ficar, vocês perguntem. Então, tu vai ter um diagrama de Ishikawa para cada efeito. Dentro daquele efeito, tu pode ter um milhão de causas ou tu pode ter só uma causa. Tu vai listar todas as causas ali e tu vai voltar depois até perceber qual é a origem, né? Onde que o problema começou. Quando tu vê todas as causas, vai checar todas as causas e vai estudar a origem do problema, perceber quando que começou, qual que tu vai eleger como oficial. Normalmente, é o seguinte, tá? Isso aqui é a liberdade para o administrador fazer como ele achar que ele deve. O desdobramento de causas, tá? Ele pode colocar o que ele quiser ali dentro. Mas, normalmente, a gente convenciona fazer dessa forma. A gente vai colocar na cabeça do peixe, como eu falei já, o efeito, né? O que que é o problema que a gente identificou. Lá na origem, um grande ponto de derrogação, que é onde a gente vai esperar para chegar, né? E ver o que que aconteceu. E a gente vai desdobrar as espinhas do peixe em seis espinhas de peixe. Se alguém tá anotando alguma coisa, agora é a hora de tomar nota, tá? A gente vai desdobrar as espinhas do peixe em seis. Por que, professor? Por que em seis? Porque, normalmente, tu consegue identificar os problemas de uma produção ou de alguma coisa da administração olhando para essas seis espinhas, tá? Que espinhas são essas? Uma espinha, máquinas. Então, tu vai botar ali numa espinha do peixe máquinas e vai checar se as máquinas estão ligadas, se as máquinas estão funcionando, se as máquinas estão com energia, estão com luz. As máquinas. Vai checar o maquinário. Uma segunda coisa que tu vai colocar ali é a mão de obra, tá? Uma outra espinha vai ser a mão de obra e aí tu pode chamar como tu quiser. Pode chamar de colaboradores, pode chamar de pessoas, pode chamar de RH, pode chamar de mão de obra, tá? O texto é teu. Mão de obra são efeitos de causa pessoal, certo? Então, deu problema porque as pessoas trabalharam errado, deu problema porque as pessoas não estavam afim e aí não estavam afim, se descuidaram, não perceberam a importância daquilo e deu errado. Então, problemas de origem pessoal, certo? A terceira coisa, a terceira causa que a gente coloca é a causa de medida, tá? Medida chama, no caso, de instrumentalização, tá? É no caso de as pessoas estarem adequadamente instrumentalizadas para usar o maquinário. Adequadamente instrumentalizadas para saber qual é a dinâmica operacional. Então, não é um problema de ordem pessoal e não é um problema de ordem maquinário quando uma pessoa simplesmente não foi instruída de como ela deve usar aquilo ou não foi instruída de qual é o processo. É um problema de instrumentalização, certo? O quarto é o problema chamado meio ambiente, tá? O problema de meio ambiente tem a ver com o quê? Meio ambiente, entendeu? Vamos supor temperatura. Tá muito calor e o maquinário queimou. Tá muito frio e o negócio que era para estar quente congelou. Ou, ah, meio ambiente, tá chovendo e o negócio que era para estar seco molhou. Ou o oposto. Tá muito calor e o negócio que era para estar gelado derreteu. Sei lá, entendeu? Aí, vocês vão ter que ver as questões de meio ambiente. No Fábio Gerardo, exemplo da Natália, aí ó, depois eu faço uma recapitulação todinha para o modem desligado. Método. Aí, o outro é o método, tá? O quinto espinha de peixe é o método. O que é o método? O método é o formato de trabalho da pessoa. É o formato de trabalho da automação e da pessoa. Como que aquele formato de trabalho acontece? Como que ele está estabelecido? Qual é o procedimento padrão a ser seguido num caso de algum problema? O que que tem que ser feito? O sexto é matéria-prima, tá? Então, que matéria-prima? Cadê os suprimentos? Quais são esses suprimentos? Eles estão bem armazenados? Eles estão adequadamente disponíveis para o trabalho? Eles estão ali na quantidade correta? Certo? Então, recapitulando. Máquina, mão de obra, medida, meio ambiente, método e matéria-prima. Certo, gente? Então, aqui, no exemplo de a internet está estragada, tá? O primeiro problema, a máquina percebe que a TV está sem internet, percebe que o computador e o celular estão sem internet. Vai checar todas as máquinas que fazem uso da internet. Aí, depois, mão de obra, vai ver se as pessoas não fizeram alguma coisa com a internet, nesse caso, né? Seria onde a gente ia chegar como origem lá no problema, que a gente já mata na segunda. Então, vai perceber, ah, mexer-se no modem fulano, resolveria o problema, percebem? Depois, instrumentalização, tá? Instrumentalização. Eu sei que a tomada... Eu, o Zepica, eu sei que a tomada do modem está atrás da caixa do War. Então, eu sei que você puxar o War com violência vai desligar o modem. Eu estou instrumentalizado para isso, Natália não estava. Tá bom? Meio ambiente. Podia estar queimado o modem, muito calor, né? Dezembro. Método. Qual é a forma que ela teve de trabalhar naquele formato? Tenho certeza que, conhecendo a minha bagualíssima, ela deve ter puxado um negócio delicado igual um com o estimula, entendeu? A caixa do War. Tá aí o método dela. E, por fim, matéria-prima. Aí, matéria-prima aí a checaria, né? O cabo do modem, a tomada do modem, se ele estivesse adequadamente plugado na tomada. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Ou posso avançar? Falem que vocês estão com dúvida ou falem se eu posso avançar, por favor, no chat, pelo menos. Beleza, Cauã. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Gente, pode avançar aí, Gustavo, então. Modelagem. Então, a gente, tendo o problema bem definido, tendo as causas e efeitos bem definidos, a gente vai trabalhar o processo de modelagem. A gente falou do processo de modelagem na aula anterior, tá? O que é o processo de modelagem? É o conjunto de procedimentos adotados para construir um esquema que represente o problema. Vamos de novo? Me explica, professor. Claro. Tu vai pegar todas as variáveis, todas as circunstâncias, possibilidades, fatores, tudo que tu vai sair lá do teu Ishikawa, do teu diagrama, e vai começar a engendrar. O que engendrar? Vai começar a misturar, fazer combinações. Vai começar a testar uma coisa com a outra. Ver o que pode ter dado o problema e de que forma esse problema se modula, se representa, certo? No caso que eu estou usando aqui de exemplo, do modem estar desligado, é uma coisa muito simples, né? O modelo é muito simples. O modelo é plugar o modem na tomada e estaria tudo certo. Mas vamos supor aí que o modem tivesse queimado por causa do calor. Não era tão fácil, percebem? Teria que chamar a empresa de telefonia, teria que pedir para trocar o modem. Então, tu estaria engendrando uma questão de maquinário, uma questão de meio ambiente. Tu estaria engendrando coisas para modelar o teu problema. Tá bom, gente? Uma consideração importante sobre isso aqui é que cada pessoa vê o problema e pensa de uma forma. Tá? Vamos supor que lá no exemplo do início da aula que eu dei, o computador está estragado. Então, uma pessoa vai olhar para o computador estragado e vai querer tacar ele na parede. Simples. Uma pessoa vai olhar o computador estragado e vai dizer, ah, isso aqui não está funcionando mais, isso aqui, eu vou mandar para assistência. Uma outra pessoa vai dizer, ah, esse computador não está funcionando, na real que está na hora de comprar outro. Percebem? Cada um vai olhar para a modelagem de uma forma. É isso que eu quero que fique na mente de vocês. Pode avançar aí, Gustavo, por favor. Então, a modelagem do problema. Pode avançar. É o processo de modelagem. É como pegar a massinha de modelar de várias cores, vários formatos e fazer uma representação desse problema. O termo correto não é massinha de modelar nem representação, né? O termo correto é engendrar os fatores, as circunstâncias e as possibilidades. Certo? Então, a gente nunca vai conseguir ter de uma forma perfeita o esquema de problema. Não vai ter. Porque cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa exprime a sua percepção de uma forma. Então, pode ser que eu perceba um problema de uma forma e o Gustavo também perceba o mesmo problema da mesma forma. Mas eu comunico o problema de uma forma e o Gustavo comunica de uma outra forma. E aí, quando eu escuto o Gustavo, já acho que ele está falando de uma outra coisa. E aí, quando a gente põe isso no papel, nossa, que B.O. O problema já não fica como deveria. Então, a gente sempre vai ter uma representação do problema na modelagem. Certo? Pode avançar, Gustavo, por favor. Ah, daí eu trouxe outro meme, né? De engendrar. É quando tu tenta explicar, né? Engendrar é quando tu vai misturar conexões e tentar explicar. É o que a gente comentou agora. Pode avançar, por favor. Então, a estratégia. Qual é a estratégia de modelagem que a gente tem? A gente tem, pode avançar. A estratégia de brainstorming, tá? A estratégia de brainstorming. Só que, para chegar no brainstorming, a gente precisa, primeiro, abstrair o cenário, tá? Abstrair o cenário. Professor, o que é abstrair um cenário? Vocês lembram daquela aula que eu dei para vocês, que eu comecei a abstrair todo um cenário? Comecei a falar de como era o quadro, como era a parede, qual era a distância do quadro para a parede, qual era a distância do quadro para a janela? É tudo uma abstração de cenário isso, certo? Então, a abstração do cenário, para quem está anotando, é a capacidade de mapear a situação, estabelecer as relações existentes nela e identificar os participantes e as suas interações com o problema. De novo, é a capacidade de mapear a situação... Ah, meu filho. Vida que segue. Fica gravado. Depois eu assisto de novo. Oi? Tá gravando, depois eu assisto de novo e... Mas se tivesse me dizendo desde o início que não estava conseguindo anotar, eu estava falando mais devagar, eu estava repetindo mais vezes. Vamos lá. A capacidade de mapear a situação, estabelecer as relações existentes nela... Então tá, agora vocês resolveram se manifestar, né? Que interessante, né? Tô tendo que provocar... Quanto tempo falta papel, né? Oi? Quanto tempo falta papel, né? A prova é semana que vem, entendeu? Eu tô aqui instigando pra ver se flui alguma coisa, alguma comunicação. Se esses seres emitem sinal de fumaça, pelo menos. Olha, processo de abstração do cenário. Capacidade de mapear a situação. Estabelecer as relações existentes nela. Identificar os participantes e as suas interações com o problema. O que tem que ficar anotado nesse caderno aí? Mapear a situação. Então, mapeamento de situação. Estabelecer as relações. Então, mapeamento, relações. Identificar os participantes. Então, mapeamento, relações, participantes e interações deles com o problema. Então, mapeamento, relações, participantes e interações, tá bom? Esse é o processo de abstração do cenário. Gente, quanto mais tempo a gente gasta na abstração do cenário, quanto mais tempo a gente gasta falando sobre, tentando descobrir o problema, tentando pensar o que pode ter acontecido, abstraindo mesmo, colocando no papel, colocando no computador, pensando no problema, mais a gente consegue identificar variáveis. E quanto mais variáveis a gente identificar, melhor que vai ser, entendeu? Para a gente poder modelar o problema no fim das contas. Para isso, existe uma técnica ótima que chama brainstorming. Pode avançar, por favor, Gustavo. Que é o brainstorming, tá? Ali eu trouxe o Darth Vader fazendo brainstorming de como eles iam chamar a Estrela da Morte, né? Ele tinha vários nomes ridículos. E aí, com várias ideias, ele chegou no nome Estrela da Morte. É mais ou menos isso, tá? O brainstorming, ele é... Não tem uma tradução literal para esse termo. Vocês já devem ter estudado ele em algum outro momento da vida de vocês, ou participado de algum. Mas um nome freestyle assim que dá para chamar ele é tempestade de ideias. Tá? É uma tempestade de ideias. É um grande processo criativo para solucionar o problema. Como é que isso funciona, Zepka? Basicamente, as pessoas... Olha só. Vocês vão concordar comigo. Ou não, né? Porque vocês não falam. Mas se vocês falarem, vocês vão concordar comigo. As pessoas não expõem as ideias delas porque elas têm medo de crítica. Ai, vou falar alguma coisa e vão dizer que eu falei errado. Ou porque elas têm medo de não serem aceitas. Tipo, ai, ninguém fala, não vai ser o que eu falar, né? Eu vou ficar eu pelo falante da aula. Ou, bah, não vou falar nada, porque se eu falar, imagina, eu vou tomar uma crítica do colega achando que eu falei uma coisa errada. Então, basicamente, as pessoas têm medo de falar porque elas têm medo da crítica ou porque elas têm medo de que as pessoas não vão aceitar o que ela falou. De situar do grupo. Ou elas têm medo de receber uma avaliação negativa. As pessoas acharem, ai, que bobagem que tu falou. Ou alguém falar, ai, que bobagem que tu falou. Então, as pessoas, elas são extremamente condicionadas a um comportamento social engessado. Vocês estão condicionados a um comportamento engessado sofrível, entendeu? Que é um formato que vocês inventaram para vocês de que vocês não podem interagir na aula. Vocês inventaram esse formato. Esse formato nunca existiu, entendeu? O remoto deveria ser uma aula interativa. O remoto é uma aula sem interação. Porque vocês inventaram um formato de engessamento social. Essa provocação social levou vocês a acharem que, ah, não vou me expor. Ninguém se expõe, eu não vou me expor. Então, a técnica do brainstorm, ela serve... E isso eu estou falando aqui da aula porque é o exemplo que está aqui na minha cara, né? Mas isso aí funciona nas empresas. Isso funciona nas famílias. Isso funciona em todos os lugares. A gente não quer expor nossas opiniões porque as pessoas vão nos criticar, vão nos engessar, qualquer coisa, sabe? Quantas vezes a empresa tem uma opinião muito melhor do que a pessoa que está falando, o cara é um grande ignorante, um retardado, está falando uma grande bobagem ali. Retardado não, né? É errado falar assim. O cara é um grande ignorante, é um grande banzé, está falando uma grande bobagem, que tem uma ideia muito melhor que a dele, mas não fala. Porque tem medo do que vão pensar de ti, entendeu? Então, gente, o brainstorm é isso, tá? Ele te tira desse engessamento social. Já passou por algum brainstorm na vida, Gustavo? De alguma coisa que tivesse que resolver em grupo? Muitos. É o início de qualquer processo de inovação, né? Qualquer coisa que tu quer fazer diferente, tu fala um monte de coisa e depois vê o que tu aproveita. Exatamente. É o processo inicial de qualquer coisa que tu queira criar, né? Gente, o brainstorm, a gente está focado em quantidade de ideias. A gente quer muitas ideias. Quanto mais ideias a gente tiver, melhor, tá? Quanto mais ideias a gente tiver, mais possibilidade a gente vai ter de sucesso. Então, basicamente, é a quantidade que nos interessa, tá? E não importa o quanto absurdas são, né? Não importa. Pode ser um sapo andando de bicicleta no meio da noite. E depois tu vê se é possível fazer aquilo ou não. Tu pode falar qualquer coisa. É, não importa. Perfeito, Gustavo. Não importa. Ah, vai ficar um pouco mais claro agora quando a gente entrar na ideia do processo de brainstorming, que eu vou explanar um pouco pra vocês. Mas não importa... O Gustavo foi muito bom nesse comentário. Não importa a absurdalidade da coisa, entendeu? O que importa é a ideia. O que que vem na tua cabeça quando eu te pergunto tal coisa, tá? Pode avançar, Gustavo, por favor. Então, o que que é o processo de brainstorming? Pula essa tela, por favor, Gustavo. Vamos botar nela depois. Vamos fazer um brainstorming agora na aula aqui. Aqui na tela de vocês tem um QR Code. O negócio é o seguinte, ó. Quem é que tá na sala hoje, Gustavo? Consegue ver quem tá na sala hoje? Vamos ver. Alexandre, Brenda... Ah... Eduarda, Evelyn, Gabriel, Gabriel... Tu consegue ver pra mim aí pelo computador? Quantas pessoas estão na sala sem eu e sem tu? Não contando eu e tu? Por favor. 16. 16. É que ela tá apresentando. Então, são uma menos, 15. Tá, são 15 pessoas. Então, a gente vai participar de um brainstorming agora. O nosso processo de construção daquilo que eu vou dar de presente pra vocês na prova, ele vai participar de duas partes. A primeira parte é o brainstorming, tá? Então, eu preciso ter pelo menos 15 questões aí, 15 respostas desse brainstorming. Então, eu preciso que todo mundo entre nesse QR Code aí ou no link. Parei que eu vou jogar o link aqui no chat. Enquanto isso, Gustavo, pode ir te organizando já pra gente botar o Mentimeter na tela, tá? Deixa só mais um pouquinho o QR Code aí pro pessoal poder ter cuidado. Vou ver aqui se começa a atualizar quando ele se responde. Deixa eu ver se eu consigo também copiar isso aqui pra cá. Acho que vai dar. Eita! Se alguém tiver terminado de responder, pode me avisar, por favor, pra eu testar aqui. Pode ir respondendo. Já pode responder. Pode botar quantas respostas vocês quiserem nisso aí, tá? Tem acho que umas oito ali pra vocês. Ele já vai mandar o link. Tá, agora coloquei o link ali no chat. Pode botar na tela lá, Gustavo, da outra coisa. A proposta do brainstorming aqui é saber por que os alunos não abrem a câmera e não abrem o microfone no ensino remoto. Esse é o nosso problema, tá? Que a gente vai analisar enquanto administradores na sala. Por que os alunos não abrem a câmera e não abrem o ensino remoto no... Não abrem a câmera e não abrem o microfone. Não interagem, né? Com câmera e microfone no ensino remoto. Então aí no Mentimeter vocês vão escrever as respostas de vocês. Conseguiu, Gustavo? Abrir aí e projetar. Aí, beleza. Preguiça. Preguiça eu concordo, 100%. Descaso eu concordo também. Vergonha, com certeza. Medo. Ó, vergonha duas vezes. Vamos ver o que mais aparece aí. Barulho da família. É verdade, pode acontecer. Fala diferente pela casa. Barulho da família. Olha, agora o troço subiu aí. Ambiente impróprio. Tem um perfil de escutar. Está de pijama. Timidez. Tá. Beleza. Podem ir preenchendo enquanto a gente vai voltar aqui. Então, olha só. O que a gente fez aqui? A gente, primeiramente, pegou todas as ideias e jogou na tela. Elas estão todas na tela aí. Vocês percebem? Não existem respostas erradas, não existem respostas. Não existem respostas corretas, não existem respostas incorretas. Existem as respostas, tá? Beleza. De todas essas respostas, vamos analisar isso enquanto administradores? Assim, vamos parar, vamos sair um pouco da... Claro que é uma provocação. Estou provocando vocês com a pergunta, né? Por que que não abrem a câmera? Mas eu quero conversar com vocês, tá? Sobre isso. Quando vocês colocam ali, ó. Que vocês não abrem a câmera porque tem barulhos na casa. Tudo bem, é uma razão. Mas se estivesse trabalhando de forma remota e tivesse que abrir câmera pra uma reunião de trabalho, não teria que abrir de qualquer forma? Como é que seria isso se fosse pro trabalho? Sabe? Outra coisa que vocês colocaram ali. Pela vergonha. Tudo bem. Eu concordo que é timidez. Vamos aglomerar um conceito aqui. Timidez, vergonha. Então, assim, ó. Esse conceito de timidez e vergonha, realmente, ele pode ser um impeditivo. Mas e se fosse presencial? Você não ia ter que ter lá com a cara bem bonita de vocês? Zepka. Oi. Eu vou falar de alguém que teve dois semestres na FUIG já que eles tiveram acho que duas semanas. Aqui é uma baita oportunidade pra eles, pra começar a perder a vergonha. Porque vai chegar o momento que, quando voltar às aulas em abril, vai ter professor que vai chegar e vai dizer assim, metade da nota de vocês vai ser a participação em aula e apresentar esses trabalhos. Ah, isso é fato. Eu vou ser desses em logística. e aí vai valer nota participar. Aqui não vale nota, mas tu pode exercitar. Tu não tá sendo avaliado. Então, qualquer coisa que tu fizer, que tu falar besteira ou que tu não se sentir à vontade, não dá nada. Lá, sim. Lá vai ter consequências. Então, é uma baita oportunidade. Com certeza, Gustavo. Com certeza. O ensino remoto, ele é uma possibilidade também de aprendizagem interpessoal, né? Não apenas de conteudista. Porque conteúdo é fácil. Vai achar na internet, vai pegar no livro. Aqui é uma possibilidade de construção de conteúdo, né? Então, tem isso. Olha a outra coisa aqui que o pessoal colocou. Até achei engraçado, né? Estar de pijama. Tudo bem, não vai abrir a câmera porque tá de pijama. Mas a pergunta é, tu deveria estar de pijama pra não abrir a câmera pra aula? Ou tu era pra pôr pelo menos uma camiseta pra vir pra aula e assistir a aula decentemente? Tipo, vocês tão entendendo o que eu tô querendo mostrar pra vocês aqui, gente? Falando como administradores, não como alunos, tá? Eu quero que vocês trabalhem comigo aqui como colegas de profissão. Dessas aqui, Dessas coisas que estão na tela de vocês, Escolham pelo menos uma. Pelo menos uma razão que é absurda. Que é uma coisa assim, é absurda a pessoa não abrir a câmera. A gente teria que descartar uma ideia. Escrevam aqui no chat pra mim, por favor. Peguem da tela alguma e todo mundo aqui vem no chat descartar uma pra mim. O que que daqui é descartável? Estar de pijama. Que mais? Preguiça. Que mais? Dá pra abrir o microfone pelo menos pra falar, né? Já que vocês tão provocados, tão entendendo a ideia. Medo, muito bem. Que mais? E cada uma dessas dá pra defender pra não ser absurda ainda, né? Pijama. Vocês percebem aí as razões? Eu sou super a favor do pijama ser algo normal na Ford. Oi? Eu sou super a favor do pijama ser algo normal na Ford. Ó, o pijama tá ganhando de longe aí. Gente, é assim que um brainstorm começa, tá bom? É assim que um brainstorm começa. Agora eu queria que vocês fizessem o seguinte. Óbvio que vocês não vão copiar isso aí que tá na tela. Óbvio. Eu queria que vocês todos printassem essa tela. Todo mundo printasse ela ou do computador ou do celular. Ou alguém printa e põe no grupo da turma, porque a gente vai fazer uma segunda parte dessa atividade hoje. Tá? Se alguém printar e jogar no grupo da turma, dá-lhe um eu aqui pra mim no chat, por favor. Se alguém conseguir ter o registro disso aqui. Vocês vão precisar disso hoje. Beleza, então tá. Garantido, então. Agora pode voltar pro slide, tá, Gustavo? Fiquem com essas características na mão de vocês aí, porque isso aí foi a primeira etapa do nosso brainstorming. Agora a gente vai voltar pro slide pra conversar sobre o processo de brainstorming. Tá bom? Então, acredito que todo mundo participou dessa primeira etapa. Então, se todo mundo participou dessa primeira etapa, eu vou considerar só a segunda, tá? Volta um slide, por favor, Gustavo, no processo. Então, todo mundo garantiu metade aí do benefício do que eu vou dar. Qual é o processo de brainstorming, tá? Como é que ele é feito? Isso aqui é importante. Isso aqui cai na prova de vocês. Além de cair na prova de vocês, vocês vão usar isso pra vida, né? Mas é que se não diz que cai na prova, ninguém presta atenção. Então, cai na prova, tá? Além de usar na vida, cai na prova. Primeira coisa. A gente vai... Aqui não é possível, né? Porque a gente tá cada um na sua casa. Mas, presencialmente, a gente separa as pessoas em grupos. Se tem muitas pessoas, a gente faz vários grupos, muitos grupos. Cada um fica num canto da sala. E a gente escreve o problema de uma forma bem grande, num lugar que todo mundo passa a ver, tá? Todo mundo tem que saber, tem que conseguir ver o problema em algum lugar, não a usa. No caso aqui, eu adaptei com o Mentimeter, né? Então, vocês estavam todos vendo ali no Mentimeter, na tela do computador. Todo mundo tá vendo o problema, todo mundo tá reunido em grupos, onde cada um pode falar. Uma pessoa vai começar a segunda parte, que é a rodada de ideias. O que que é a rodada de ideias? A rodada de ideias é assim. Tem lá o grupo 1, 2 e 3, vamos supor. Nesse caso, nós estaremos em 3 grupos de 5 pessoas. Uma pessoa teria uma caneta e post-its, ou um quadro, ou um flipchart, ou alguma coisa, tá? E aí, nós faríamos as rodadas de ideias. Então, cada participante contribui com uma ideia. Cada pessoa fala uma ideia. Então, ah, eu acho que as pessoas não participam por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Cada um fala uma ideia. Essa ideia pode ser repetida, Zé Pica? Poder pode, mas não deveria, tá? Se ela fica repetida, ela meio que igualeta o processo, assim, ela perde a validade. Porque todo mundo vai achar que aquela ideia tem mais valor só porque duas pessoas acharam. Daqui a pouco, é dois babacos que não estão entendendo nada e que falam a mesma coisa. Então, a ideia é não repetir as ideias no processo de rodada de ideias. Certo? Terceiro processo, terceira parte, é a rodada de... Aliás, na rodada de ideias, cada um fala a sua ideia, mas não justifica. Não precisa justificar, entendeu? Vai lá e diz assim, ah, barulho. Eu não abro a câmera porque tem barulho. Pronto, barulho, acabou. Não justifica nada, entendeu? Então, não importa o grau de dificuldade da sugestão dada. É simplesmente dar a sugestão e acabou. Não importa o grau de ridículo também da sugestão dada. Pode ser qualquer sugestão, entendeu? É só dar a sugestão. Todas as coisas devem ser consideradas. Nenhuma ideia vai ser justificada pra isso. A quarta coisa é que todas as ideias precisam estar anotadas num lugar em que todos possam ver. Aí, a ideia é um flipchart, que é aquelas carteiras com aquele quadro branco, né, que tu escreve com canetão. Ou uma lousa de giz, ou uma lousa digital, enfim, uma lousa. Ou então, alguma coisa que tu colhe post-its também pode ser. Enfim, isso aí é o de menos, tá? Tu só tem que colocar todas as ideias ali naquele lugar. Quando acaba esse processo, tu vai escolher um número de ideias adequadas, entendeu? Pra que isso avance pra construção do problema. Claro que eu tô levando pra um lado de pesquisa operacional aqui, mas o brainstorm serve pra tudo na vida, né? Então, tu vai escolher aí as mais adequadas e aí, a partir daquilo aí, tu vai chegar na conclusão que tu precisar. Nesse caso, tu vai chegar pra conclusão pra modelagem, que é o nosso problema aqui. Por que as pessoas não abrem a sua câmera? A gente chegou num grande quantidade de coisas e essa grande quantidade de coisas, ela vai ser o que vai gerar pra nós aí o final, né, o Ishikawa, tá? Pessoal, vocês entenderam o processo de brainstorming? Alguma dúvida no processo? Falem que sim ou que não no chat, por favor, pra eu poder avançar ou explicar de alguma outra forma. Beleza. Então tá, então podemos avançar, Gustavo. Agora a gente vai falar dos princípios pra modelagem, tá? Aí pode avançar. Os princípios pra modelagem, eles são oito. O primeiro deles, pode clicar aí, por favor. É não complicar, tá? É não complicar. É não construir um modelo complicado demais. Não precisa construir nada complicado quando uma coisa simples resolve. Parece até uma frase poética, né? Uma coisa é fácil demais, a gente aqui complica tudo. Mas é mais ou menos isso, tá? Não precisa construir nada complicado quando uma solução simples resolve. Não precisa rebuscar de graça. O segundo, só uma outra explicação ali. A explicação mais simples normalmente é a melhor, entendeu? Por que que não tá funcionando na internet? Porque tá desplugado o cabo. Pronto, uma explicação simples. Tu evita de rebuscar e tu gera menos custos operacionais nessa resposta. Aí, olha só, se ela foi tentar rebuscar, né? Ah, o problema é com a empresa. Aí ligou pra empresa, ficou horas com a empresa ali no telefone. Então, gerou um custo operacional, por complicar, que é um custo telefônico, né? Gerou um custo operacional. Então, rebuscar gera custo operacional. A explicação mais simples é a melhor. Professor? Oi? Esse custo operacional, ele tem que ser medido diretamente em questão de valores ou ele pode ser relacionado também com função de tempo, de perda de desempenho, de desgaste? Gabriel, ótima tua pergunta, tá? Por quê? Porque tudo isso que tu falou também é custo operacional. O tempo também é um recurso operacional, entendeu? O teu funcionário cansado também é um recurso operacional porque ele fica menos produtivo. Então, essa questão de tu avaliar o custo operacional da complicação, que vai avaliar ela de forma objetiva, vai avaliar ela também de forma subjetiva. E eu acho que é muito importante avaliar principalmente a forma subjetiva. Porque a forma subjetiva pode estar complicando mais o esquema do que uma questão mais objetiva, tá? Mas tu pode avaliar o custo operacional das duas coisas, tá bom? A segunda, o segundo princípio aqui do modelo, Gustavo, pode avançar, por favor? É cuidar para o modelo não ser maior do que... Desculpa. É cuidar para que o modelo, tu não escolha um modelo em detrimento de alguma técnica. O que é isso, professor? Vocês lembram lá naquela aula e no início dessa que eu também falei que existe lá os problemas de otimização, problemas de simulação, problemas de otimização linear, não linear, inteiro? Normalmente é muito mais fácil tu usar um problema de simulação de filas, por exemplo, para resolver o problema. Só que às vezes o teu problema, ele não é um problema que resolveria com filas. Tu não vai resolver daquela forma. Tu vai ter que resolver ele por um problema de otimização linear. Então, tu não pode tentar fazer o problema e enquadrar na técnica. Entendeu? Tu vai ter que analisar e ver qual é o melhor modelo, qual é a melhor técnica. Tu não pode distorcer o problema para ele caber numa técnica específica. Há várias formas de como resolver um problema. Tu vai sempre escolher a melhor. Qual é a melhor? A melhor é a que tenha o menor custo operacional, que te der a resposta mais precisa. Então, cuidado para não escolher um problema em detrimento de uma técnica. A terceira coisa... Pode avançar, Gustavo, por favor? É ser rigoroso na etapa da abstração do cenário. Eu falei para vocês ali na... Eu estava falando de abstração do cenário. Quanto mais tempo se ficar nisso, quanto mais coisas surgirem nisso, melhor vai ser. Então, assim, abandona totalmente o reducionismo. Não tenta fazer uma coisa rápida. Não tenta fazer uma coisa curta, uma coisa reduzida, uma coisa pequena. Não, vai fundo, entendeu? Avança mesmo na técnica de abstração do cenário. Detalhe ao máximo as variáveis, os atores, os agentes, os relacionamentos, os ambientes. Detalhe isso de uma forma muito grande para poder ter um grande aporte para te ajudar depois. Essa abstração, ela precisa estar bem detalhada para o quê? Para ela estar condizente com a realidade, tá bom? A outra questão... Pode avançar, Gustavo. É que um modelo, ele não pode ser tomado ao pé da letra, né? Porque, assim, o problema, o modelo, ele é uma representação do problema. O problema pode ser maior do que isso. O problema pode não ser isso. É só um modelo, é só uma representação, tá? É muito comum que o administrador, a gente enquanto administrador, vocês serão administradores também. A gente tem toda uma questão analítica na cabeça da gente. Vocês já devem ter isso na cabeça de vocês também, tá? A gente tem toda uma questão analítica. De repente, tu... Não, é isso. Só que eu cheguei à conclusão que é isso e acabou. E aí, a gente acha que é aquilo, a gente quer defender aquilo com unhas e dentes. E aí, o nosso modelo ganha vida, né? O nosso modelo é a coisa mais importante. Não, é isso. Tenho certeza que é isso que ficou. Não pode ser assim, entendeu? Aí, tu simula um problema errado. Tu modela um problema errado. Depois, tu vai dizer, ai, o erro não era do problema. O erro era do cenário. O erro era do ambiente. O erro era do variáveis. Coisa comum que eu escuto falar em pesquisa operacional. Comum, tá? O problema é as pessoas. Cara... Entendeu? Tu tá administrando pra o quê, criatura? Pra me dizer que o problema é as pessoas? Então, beleza. Então, tira as pessoas das organizações. Tira os fornecedores. Tira os clientes. E deixa os robôs produzirem pros robôs. Entendeu? É óbvio que os problemas também envolverão as pessoas. Só que tu não pode ser reducionista e dizer que os problemas são as pessoas e deu. Acabou, entendeu? Tu tem que resolver o problema, porque tu precisa das pessoas. Então, não pode se tomar ao pé da letra um processo, um modelo, um formato, tá bom? É só um modelo, é só uma representação. Podem existir outras. Pode avançar, Gustavo. A quinta característica, o quinto princípio, é assim, ó. Com o modelo, ele faz aquilo que ele foi feito pra fazer, tá? Então, se tu define um... Ai, meu Deus. Se tu define um modelo que é pra, sei lá, pra otimização de produção, tu não pode querer que aquele problema te dê uma resposta pra uma gestão de projetos. Se tu faz um modelo pra logística, tu não pode esperar que esse modelo te responda no marketing. Se tu faz um modelo pra marketing, tu não pode esperar que esse modelo te dê uma definição de preço. Desculpa, te dê uma definição de logística, o preço tu pode, né? Então, assim, ó. O modelo, ele não pode ser criticado se ele não faz aquilo que ele não foi feito pra fazer. Ou, em uma forma contrapositiva, o modelo faz aquilo que ele foi feito pra fazer. Nada além disso, tá? Tu não consegue extrair além desse modelo. Tu não consegue criar outras coisas em cima desse modelo. O modelo existe pra aquilo que ele existe, tá? Aí, a sexta característica... Pode avançar, Gustavo, por favor? É a ideia de não gerar super expectativa com o modelo. Ai, meu Deus. Ficar sem bateria. É a ideia de não ficar criando super expectativas com o modelo, tá? O que eu quero dizer com isso, gente? Quero dizer o seguinte. Às vezes a gente cria um conceito de modelo e a gente acha que vai resolver toda a situação da empresa, da organização, da administração. Não vai, entendeu? Pode ser que não resolva nada, inclusive. Então, o modelo, ele existe pra um recorte temporal, pra um recorte específico, tá? Não existem maravilhas solucionadoras de problemas. Todos os modelos são falíveis, entendeu? A gente tem uma representação da realidade aqui. Tá? Pode avançar, Gustavo. A outra questão é a questão de informações sobre o modelo. Um modelo, olha, isso aqui é um chavão da pesquisa operacional, tá? Mas um modelo, ele não vai ser melhor do que a quantidade de informações que tu colocar nele. Dizendo de uma outra forma. Se tu colocar todas as informações que tu puder ali dentro desse modelo, ele vai ter providência pra ti em várias áreas, em várias coisas. Tu vai poder analisar muitas coisas. Tu vai conseguir extrair mais coisas dele. Mas tu não vai conseguir chegar numa ideia de muita informação ali dentro que não presta, por exemplo, querendo tomar decisão. Então, o que eu quero dizer? Tem que colocar lá dentro todas as informações que forem pertinentes ao modelo. Que forem realmente problemas no modelo, entendeu? Então, quando a gente for fazer a próxima etapa do brainstorm agora, que a gente for fazer do Shikawa, o que acontece, gente? O modelo, ele não vai ser melhor do que a quantidade de informações que a gente colocar ali. Então, a gente vai ter uma característica, e só queria que vocês anotassem em algum lugar do caderno de vocês, ou enfim, sei lá, no celular, que é o G-I-G-O, tá? G-I-G-O, que é um conceito em inglês que fica garbage in, garbage out. G-I-G-O, que é o lixo que entra e o lixo que sai, tá? Garbage in, garbage out. G-I-G-O, lixo que entra, lixo que sai. O que eu quero dizer com isso? A gente vai gerar muitas ideias, a gente vai trabalhar com algumas ideias, algumas ideias, elas não vão entrar no modelo. Por que elas não vão entrar no modelo? Porque elas são ideias que não servem, entendeu? São ideias que a literatura vai chamar de lixo, são ideias lixo. Então, assim ó, são ideias lixo, ideias lixo, elas não resolvem problema. E se tu coloca lixo dentro do teu modelo, tu vai ter um resultado lixo. Então, lixo que entra, lixo que sai. Certo? Então, garbage in, garbage out. Lixo que entra, lixo que sai. Informações imprecisas vão impactar em resultados imprecisos. Por fim, o último princípio é um princípio de que os modelos... Pode avançar, Gustavo. É um princípio de modelos não substituem os decisores, tá? Então, o tomador de decisão, ele sempre é superior, ele sempre é maior do que o modelo. O modelo, como eu tenho dito pra vocês desde a primeira aula, o modelo, ele é uma ferramenta. Quem vai decidir algo ou não é a pessoa, é o tomador de decisão. Tá bom? Bonitos. Alguma dúvida com relação aos princípios? Sim? Não? Aí no chat, sinaliza, por favor. Pra gente poder avançar. Beleza. Pode avançar, Gustavo, por favor. Sobre o que a gente falou aqui nessa aula? A gente falou sobre definição. Então, a gente falou a definição de definição, o conceito de definição. A gente falou sobre a estratégia de definição, que é o Ishikawa. Depois a gente falou sobre modelagem, né? Como é que a gente faz esse modelo, o que precisa ter nesse modelo. A gente falou a estratégia de definição do modelo, de modelagem, que é o brainstorm. E a gente falou os princípios de modelagem, tá? Agora pode avançar, Gustavo, por favor. Olha só. Aqui a gente tem um Ishikawa, que eu também queria que vocês printassem, tá? Alguém printasse, por favor. E colocasse no grupo da turma aí pra vocês. Quando alguém fizer isso, por favor, me dá um ok aqui no chat, me sinaliza, tá? Pra eu saber que todos têm acesso a esse conteúdo. Que é o seguinte. O Ishikawa, de por que os alunos não abrem a câmera ou o microfone no ensino remoto, tá? Então, pra quem tá nessa aula, só pra quem tá nessa aula, só pra quem participou da primeira parte do brainstorming, só pra quem está aqui, tá? No final eu vou ver exatamente os nomes que estavam aqui, então eu não vou aceitar nada de mais ninguém que não esteja nesta aula aqui, tá? Se alguém, por alguma razão, vai ver esse vídeo gravado e vai dizer que alguma coisa aconteceu de verdade e, pô, não pude assistir a aula por causa disso e me dá uma justificativa plausível, eu converso com essa pessoa, tá? Então, casos diferentes, eu estou aberto a conversar, pras pessoas que assistirem essa aula gravada depois. Mas pra vocês é o seguinte. Vocês vão pegar esse Ishikawa aí e vocês vão colocar ali, vão fazer o Ishikawa pra mim. Por que os alunos não abrem a câmera ou o microfone no ensino remoto, tá? Vocês vão voltar, então, naquela parte lá do... Pera aí, deixa eu dizer a recompensa antes que o pessoal trabalha mais feliz quando sabe o que vai ser recompensado. A prova de vocês tem seis questões, tá? Uma questão delas, ela vale mais pontos, então essa questão tá fora de jogada. Mas pra cinco questões que valem a mesma quantidade de pontuação, quem tiver me entregue essa tarefa que eu tô comentando aqui agora não vai precisar fazer uma dessas cinco questões, tá? Vai ganhar de presente uma dessas cinco questões, eu vou dar. Então faz só quatro, ou faz assim que se errar uma eu dou um ponto pelo erro, tá? Pode escolher pra fazer só quatro e não fazer uma, ou pode fazer... Interessante, na minha época não tinha isso aí. Viste, Gustavo? Tô tentando, tô me esforçando. Tô me esforçando aqui pra ver se o pessoal participa mais. Isso é no primeiro trimestre. Só agora, óbvio. Só pra essa prova. Ah, vou falar uma coisa pra eles, então. Posso? Pode. Vão bem nessa primeira prova. Tirem um dez, um nove, tá ali pra cima. O segundo trimestre é terrível. É muito difícil. Ah, nem é nada, pá. Não, é muito cálculo, é muito cálculo. E assim, um exercício dá duas, três páginas no caderno. Então, estudem muito pra essa primeira prova. Não, mas é isso mesmo. Mas é só pra empolgar eles. Tinha um dez agora e pode tirar um quatro depois. Ah, entendi. É o bad cop, good cop, assim. Tipo, policial mau, policial bom. Entendi. Tá, gente. Qual é o esquema? Vocês entenderam? Quem fizer essa atividade, tá? Só que não vai ser tão fácil assim. Vai ter uma complicação, mas eu falo ela agora. Tem que fazer essa tarefa. Quem fizer essa tarefa vai poder ou simplesmente escolher uma das questões de um a cinco pra não fazer. Aí na resposta escreve. Fiz o diagrama de Shikawa. É a resposta. Que aí eu sei que não preciso corrigir aquela questão. Te dou o ponto integral. Ou então faz a cinco e aí se errar uma delas, eu te dou um ponto que ela ganhou que tu teve. Vocês entenderam o que vocês vão ganhar se fizerem a tarefa? Sim, professor. Não, professor. Tá bom. O que que tem que fazer agora? Tá aqui o Shikawa na tela. Vocês vão pegar esse Shikawa e vocês vão preencher ele, entendeu? Vai colocar lá no efeito. O que que é o efeito? É o aluno não abrir a câmera e o microfone. Não interagir com o professor na aula remota. Então o efeito eu já tô dando a cola aqui. É não interagir com áudio e vídeo na aula de PO do professor Zé Pica. Esse é o efeito que eu quero que vocês analisem. Tá bom? Quais são as causas e os desdobramentos? São as causas e os desdobramentos que estão presentes lá naquela primeira parte do diagrama que a gente fez na aula. Então tem que voltar lá na parte do brainstorm e pegar todas aquelas causas e desdobramentos e colocar elas no diagrama de Shikawa. Tem que ter pelo menos seis causas e desdobramentos dentro do diagrama de Shikawa. Tem que ter pelo menos uma pra máquina, uma pra mão de obra, uma pra instrumentalização, uma pra meio ambiente, uma pra método e uma pra material. Tem que ter pelo menos uma de cada. Tá bom? Vocês vão botar então ali máquina, por exemplo. Aí coloca entre parênteses o que é a causa. Ah, não tem câmera no meu computador. Ou máquina. Não tem... Estou pelo celular. Ou máquina. Sei lá o que vocês vão escrever na máquina. Minha internet não deixa. Pode ser uma coisa assim. Aí vocês vão colocar mão de obra, que aí é as pessoas, né? Estou de pijama. Ou mão de obra. Estou com preguiça. Vocês vão escrever isso. Então vocês vão preencher uma pra máquina, uma pra instrumentalização, uma pra mão de obra, uma pra meio ambiente, uma pra método e uma pra material, pra matéria-prima, tá? Ah, professora, e se eu não achar lá uma pra material, pra matéria-prima, aí tu pode criar uma, tá? Aí pode criar. Parte das que estão lá naquela parte do diagrama inicial e depois se faltar completo. Fasa 6 não pode repetir, Gabriel. Se tu repetir, tu tá fazendo o ischacaua errado, tá? É uma causa pra cada tipo. Não entendi, então. Fala, me explica aí. Abre aí o microfone, me explica aí. Tô dúvida. Não, eu queria que você explicasse de novo só a função dos tipos, que aí eu queria já anotar. Ah, tu tá conseguindo anotar? Ah, entendi. Tá, os seis tipos das causas são máquina, tá? Segundo, mão de obra, pessoas, né? Terceiro, as medidas, no caso a instrumentalização. Quarto, é o meio ambiente. Quinto, é o método. E sexto, a matéria-prima, o material. Vou repetir mais uma vez. Vou repetir mais uma vez, é o cundo falar errado, né? Vou repetir. Então, primeiro, máquina. Segundo, mão de obra. Terceiro, medidas. Quarto, meio ambiente. Quinto, método. Sexto, material. Conseguiram anotar quem tava anotando? Se não, eu repito, se for o caso. Só faltou o ponto, nova linha, deixa o espacinho. Pode virar a página? Tá, então tá. Então, vocês tem que fazer isso aí. Vocês vão escrever uma característica pra cada uma desses tipos de causa, tá bom? E aí, depois, vocês vão pegar uma delas, que vocês vão dizer, pá, essa aqui, essa aqui é um problema resolvível, tá? Isso aqui é uma coisa resolvida, isso aqui é uma coisa que eu estou fazendo e que eu posso resolver. E vocês vão colocar na origem do problema. Então, vocês vão colocar lá a origem. Vão repetir uma das seis causas, que é uma que vocês tiverem no alcance de vocês resolverem. Entenderam a dinâmica daqui do trabalho? Sim. Tá, então só listar ali, professor, e depois colocar uma delas que a gente acha que é possível de ser resolvida. E como a gente acha que é resolvida. Isso. Isso, isso mesmo. Tá bom? Tá, gente, esse é o trabalhinho. Como é que tem que fazer isso? Tem que fazer no Word? Tem que fazer no PowerPoint? Tem que fazer no Photoshop pro peixe ficar bonito? Não, gente. Pode fazer como vocês quiserem. Só que tem que ser um peixe, tem que ser nesse formato aí. Se vocês quiserem copiar ele no caderno e tirar uma foto do peixe, manda pra mim a foto do peixe copiado no caderno, serve, tá? Ô, Gustavo. Micael entrou agora. Quer explicar pra mim? Depois tu pega a gravação, tá? Eu não vou conseguir postar no Ava agora. Eu tô com a internet muito ruim, Eduardo. Vai ter que printar isso aqui e se resolver no rolê aí. E como funciona agora? Vai fazer a entrega, professor? Por onde? Tá. Aí a entrega é por e-mail. Tá? Manda pro meu e-mail. Ah, tá. Agora eu entendi, Eduardo. A entrega é pro meu e-mail. Manda pro meu e-mail. Manda pro meu e-mail com o seguinte título, tá? O número de matrícula de vocês e o nome completo. Aí pode botar ali do lado, Ishikawa, o título do trabalho. Ou no corpo do e-mail também, não tem problema. Mas tem que ter pelo menos a informação de nome completo, número de matrícula e dizendo que é o Ishikawa. É óbvio que eu vou dar uma horária, né, Eduardo? Não, diz peixinho, não precisa ter esse nome difícil aí. É óbvio que eu vou dar uma horária pra vocês fazerem, tá? Seguinte, tá? Seguinte. Tá fácil demais ganhar um ponto da minha prova, né? Bonitos. Tá fácil, mas tô dando aqui de presente. Mas é o seguinte. Eu vou... Se a gente estivesse na aula agora, presencial, vocês iam tudo sair da aula arrancando uma folhinha do caderno e deixando na minha mesa, tá? Então vocês fariam isso na aula. Na aula. Se vai fazer na aula, tem que entregar até quando? Até hoje, 23h59. Micael, tu entrou na aula? Sabe por que alguém te mandou vir, né? Pra ganhar um ponto? Conta pra mim. Confessa pra mim. Vamos trabalhar com a sinceridade. Olha aqui. Vai, tem que assistir isso aí depois, então. Vou pegar a orientação de alguém, tá? Tô brincando contigo, cara. Eu sei que tá... Dedicado, dedicado. Isso é dedicado, viu? Tem gente que tá no rolê complicado. Eu também entraria. Eu também entraria. Tem gente que tá no rolê complicado. Ano passado... No semestre passado, eu dava aula pra uma gurizada que era Uber, assim. Então eu sei como é que é. O cara assistia a aula, assistia... Assistia a aula. No caso, ouvia a aula, né? Pelo fone de ouvido no Uber. Eu sei que o remoto tem seus problemas, né? Gente, até hoje, 23h59. Aí vocês podem fazer como eu falei pra vocês. Faz o peixe numa folha de caderno, escreve as coisas nele e manda uma foto pra mim por e-mail. Tá? Estão entendidos? Sim, não, professor. Tudo certo? Sim, professor. Certo. Mas eu vou te incomodar mais um pouquinho. Pode falar. E vou te explicar essas características da máquina mundial pra medidas, porque agora eu tô fazendo a anotação pra complementar pra aquela hora que eu não tinha conseguido se tu não te importar. Vamos lá. Então, A6, tá? Maquinário. Primeiro. O que é maquinário? É a máquina. É o hardware. Vamos... No exemplo que eu tava dando aí da internet. O que é a máquina? A máquina é o modem. Então, máquina é máquina. É o artefato, tá? Máquina é o maquinário. Envolvido. Nesse caso aqui, alguma coisa do tipo... Ah, o meu computador, a minha webcam, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Mão de obra. Mão de obra são as pessoas, tá? Características das pessoas. Comportamentais. Características pessoais. Coisas das pessoas. Coisas que envolvem aquele ser humano. Medida. Instrumentalização. Instrumentalização tem a ver... Qual a diferença da máquina pra matéria-prima? Daí tu vai usar tua criatividade, tá? Porque esse caso é um caso bem específico. Aí tu pode usar tua criatividade pra preencher. Tá bom? Nessa tua pergunta. Acho que é Larissa, né? É que o Ishikawa, ele é pra uma coisa grande, né? Pra uma coisa empresarial. Pra uma coisa grande. Aqui a gente tava dando um recorte só pra vocês poderem exercitar. Tá bom? Então aí vocês ficam bem à vontade. Como é que vai usar máquina e matéria-prima. Se bem que dá pra fazer uma distinção aí, né? Máquina é uma coisa tipo mais computador. Matéria-prima seria, por exemplo, cabo na internet, wi-fi, uma coisa assim. Vamos lá. A medida, a instrumentalização. O que que é medida? A medida da instrumentalização é tipo assim, o cara saber o procedimento que ele tem que fazer, entendeu? Ele saber operar aquilo, ele tá instrumentalizado, ele tá instruído. Se ele tá... Se ele sabe, se alguém, por exemplo, deu algum manual pra ele ler, ou fez algum treinamento com ele, ou explicou pra ele como é que ele tem que fazer. Então é uma questão de instrumentalização. Depois a questão do meio ambiente, é uma questão de, por exemplo, de temperatura, de tá calor demais, tá frio demais, tá chovendo, tá, sei lá, uma coisa empresarial, né? Que eu tô tentando trazer pro micro, mas uma coisa empresarial. Tu vai botar numa empresa lá que o negócio tem uma curva, e aí toda vez que o cara logística vai entregar o negócio, ele derrapa, ou ele cai. Então aí é uma questão de ambiente, entendeu? Então a questão do meio ambiente é essa questão do fator ambiental mesmo, temperatura, acidente geográfico... Foco de luz entra onde nessa história? Oi? Se faltar luz, onde é que entra nessa história? Se faltar luz, nesse caso, é que a gente tá trabalhando com um problema recorrente, né? Tipo, nunca se abre a câmera, nunca se abre o microfone. Mas se fosse um caso... Nunca tem luz no dia da aluna dos épocos. Se, por exemplo, se fosse um aluno que sempre abre a câmera, sempre abre o microfone, naquele dia ele vai tá away porque não tem luz. Aí seria um caso de, sei lá, acho que de matéria-prima, de repente. É que eu pensei que, tipo, quando falta luz é porque tá chovendo, é porque tem... É. Por isso que tu faz o meio ambiente. Não, eu acho que nesse caso eu acharia melhor com matéria-prima. Perfeito. Porque é uma coisa que tu precisa pra entrar na internet, pra entrar na aula, né? Tu precisa da internet, pra entrar na internet, tu precisa da luz, né? Sim. Tá muito mastigadinho isso aqui. Tá, né? Tá muito bom isso aqui. Tá, então a medida é isso. O meio ambiente, acabei de explicar, o método. O método é um formato de trabalho. É a forma que tu trabalha, a forma que tu conduza o teu processo de trabalho. Ou que a organização conduza o seu processo de trabalho, né? Aqui nesse problema do remoto, eu acho que a gente tem um problema de método bem definido, né? Que é o seguinte, o aluno não é obrigado a abrir o vídeo. Por isso que, ó, Cauã, eu não consigo disponibilizar nem a aula agora, nem o vídeo agora. Eu tô... Não consigo. Eu pedi pro pessoal printar, tá? O Brian Storm tem que pegar com os colegas que printaram ou que anotaram aí. Eu pedi pra alguém botar no grupo da turma de vocês. Deve tá lá. Tá? Conversa com a galera aí pra pegar isso. De repente, agora, no final, a gente pode voltar nos slides e te printar também, né? Um tempo, tá? Será que não tá falando daquela tela com as imagens? Com os nomes lá e tal? É, mas agora a gente tava no grupo da turma, né? Alguém botou lá pra mim, eu pedi pra colocarem. Das respostas, tá falando o quê? Das respostas do grupo, do Brian Storm, é isso? Da outra tela que eu tirei. Beleza, o guarda colocou. Tá, perfeito. O método, então, é a forma como tu trabalha. E o material é a matéria-prima, né? Os insumos que tu precisa pro processo produtivo. Quem tava anotando aí... É Gabriel, né? Que me pediu pra explicar de novo. Conseguiu pegar, Gabriel, o esquema? Consegui, consegui. Valeu, professor. Tô anotando aqui certinho. E só uma pergunta que eu fiquei ali enquanto tava explicando a parte do meio ambiente. O meio ambiente, ele só engloba essa parte de causas naturais, fatores naturais. Ou o ambiente de trabalho também é... Dá pra gente dizer que é um meio ambiente. Também. O meio ambiente é esse meio ambiental. É onde a organização tá inserida, né? É isso mesmo. Beleza. Valeu. Gente, a origem não é como resolver tudo, tá? O efeito é o problema em si. O efeito tá lá em cima, ó. É não abrir a câmera e o microfone do ensino remoto. É não abrir a câmera e o microfone na aula de P.O. do professor Zé Pica. Esse é o efeito, tá? Do problema aqui. A origem não é como vai resolver. Mas vocês vão identificar aí no processo de vocês aquilo que é a origem pra vocês. Tá? Então não é uma coisa que vai resolver especificamente. Micael, expliquei várias vezes, cara. Tem que pegar com alguém e é isso aí. Pede com alguém voltar pra ti, cara. Expliquei acho que umas duas vezes esse esquema já. Mas é basicamente pegar o diagrama que tá lá no grupo da turma e transformar ele num Ishikawa aqui. Tá? Tem que transformar o brainstorm num Ishikawa. Entre feito, origem e as causas de dobramentos. A origem não é o que vai resolver. Mas é o que resolveria pra ti. Qual é o problema que tu enxerga como origem pra que tu não abra o teu microfone e a tua câmera na aula do professor Zé Pica. E aí, vocês vão me entregar isso aí. Pode ser bem... Pode ser na folhinha de caderno mesmo, tá? Se alguém quiser ir pro PowerPoint, tá? Quem quiser elaborar, elabora. Mas o negócio é só fazer e me entregar até 23h59. Certo? A origem seria, então, a maneira da onde vem o problema, então, professor? É, tu vai me dar seis causas, né? Seis possíveis causas. Tu vai escolher uma delas pra dizer. Essa aqui é a minha causa. Essa é a minha origem. É daqui que o problema tá gerando pra mim. Isso. Gabriel Becker, é isso mesmo, tá? A origem é um problema que seria resolvido pra ti. Como é que tu resolve isso? O que que tá gerando o problema pra ti? Pro e-mail que tá no Ava. Isso mesmo, Raquel. Tá, gente? Mandem lá. Com o número de matrícula. Com o nome completo. E escrito diagrama de Shikawa. Gente, de minha parte é isso, tá? Se ajudem... Ah, tá aí a referência. Obrigado, Gustavo. A referência que é o livro do professor Longaray. Quem não pegou também a explicação, pode pegar também o livro, né? No material que tá no Ava de vocês. Pode avançar, Gustavo. Tá aí um obrigado, tá? Eu botei o e-mail errado, não é esse e-mail. Você até tira esse slide aí, Gustavo. Botei errado esse e-mail. É o e-mail que tá no Ava. Gente, mandem pra mim até 23h59 e aí a gente vai acertar esse esquema da prova. Alguma pergunta? Sim, não? Cestou? Fala, Cauã. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Cestou, Zeca? Cestou ou não, né? Pra mim, sim. Pra mim, cestou. Pergunta aí. Quem é que quer perguntar alguma coisa? Não precisa explicar, Gabriel. Gabriel, foi... Não, é Cauã que tá me perguntando, né? É só citar ele, né? É só citar ele. Só citar. Cauã, vai ter que voltar e pegar como não pega aí a parte que tu não pegou da explicação. Pede pra alguém te dar um bisu aí do que foi dito, tá? Pra gente poder avançar um pouco isso aí. Mas olha, eu expliquei com calma isso aí, gente. Vocês não podem botar isso aí na minha culpa, não, hein? O Zeca, ele entrou depois, quando tava acabando, porque aí tava trabalhando, eu acho. Ah, tem que ver. Pede pra alguém te dar uma força aí no grupo da turma. Isso aí é bom, tá? Isso aí é bom pra vocês irem se organizando, pra vocês conversarem, né? Porque é importante que vocês falem uns com os outros. Eu sei que é difícil essa questão social, mas é muito importante que vocês falem uns com os outros. É social isso. É uma coisa que chama sociabilidade. Porque a gente também fala, a gente fala em festa, assim, pra pegar as gurias, pra beber, assim. Mas a gente também pode falar com um colega da turma, sabe? Pegar as gurias, que machista é o meu comentário, né? A gente fala pra pegar as pessoas na sala, na festa. Aí a pessoa pode pegar quem ela quiser, né? Pra fazer amizades, pra esse tipo de coisa também, né? Não, a gente vai pra festa pra chavecar. Ninguém vai pra festa pra fazer amizade. Não vem com essa. Todo mundo vai pra festa pra galantear, pra pegar alguém. Duvido que alguém vá pra festa, assim, vou voltar sem beijar uma boca hoje. Ninguém faz isso, cara. Até caiu, vou chamar ele aqui de novo. Acho que eu já chamei ele, não. Vamos embora, por favor. Ou alguém já foi. É, ele tava ficando sem bateria, mas de qualquer forma tinha acabado aqui já, ele tava só conversando. Acho que vou dispensar vocês que eu converso com ele depois, tá? Não esqueçam de mandar o peixe de vocês. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.